Andresa, duvido você me falar uma música com a palavra hereditária. Aonde? Hereditária. Bom, se bom, se bom, bom, bom. É essa? Eu quero a música, aonde está a palavra? Não é possível! É a única música que existe na face da terra com a palavra hereditária. Não sei o que é lá, hereditária. Obrigado. Analisando essa cadeira. Galera, Trunks, Peter aqui. É o seguinte, passaram pra mim um vídeo hoje, que eu não sei, que eu não desci ainda, botaram aqui pra mim te ver. Nunca pause na Nats no Taizai, análise mil grau, zoeira, anime. Sabe por que eu fiquei meio assim? Porque eu acabei de gravar um vídeo pro Inerte, onde a gente separou os piores frames de Nanatsu. Será que eu vou me deparar de nome com os mesmos frames, rapaz? Sabia que dava pra fazer os piores frames seu também, né? Não tem, não tem. Pode pausar em qualquer momento mesmo que eu vou ser bonito, ó. Os meus frames são bonitos. Eu quero ver o Will pausar no frame dele. Não tem como, ele não tem nem coragem de aparecer. É verdade. Vocês ficam elogiando o Will, mas vocês já perceberam que o Will sempre usa os mesmos memes? Eu não sei se ele precisa de aumento, cara. Sinceramente, cara. É um dia normal, mas não é. Hoje é o dia que eu vou reclamar das coisas. E mostrar pra vocês coisas que seriam melhor ser desvistas. Pode preparar o seu olho, porque hoje você vai despertar o Mangekyou Sharingan. De tanto sangue que vai no guarda suas pupilas. Porque a gente vai ver aquelas animações cagadas de Nanatsu no Taizai. Mas antes de começar essa aventura, eu preciso que eu vou... Pausa! Deixa eu ver. Um jabá pro cara. O canal do cara é o Tio Sam, tá? Ele tem 655k de inscritos. Deixa o like, eu vou deixar o link na descrição. Lógico, eu tenho que fazer um jabá, senão o garoto pode ficar nervoso e vir aqui me dar uns triques, né? Você deixa o like pra fortalecer o nosso clã. Deixa o like. Agora existe uma lenda milenar, que diz que quem deixar o like no vídeo do Tio Sam vai receber uma lolizinha de presente. Dentro de uma caixa... Essa mesma lenda se aplica no meu canal também. Se inscreve aí pra receber os vídeos sempre quando forem lançados. Depois se inscreve lá. Eu não vou ficar enrolando muito aqui não, porque... Mas você tá enrolando, cara! Porra, não gosto de cara que enrola. Você sabe que eu sou o cara que vou direto ao assunto. Os olhos da Diana até sangrou. Olha a cara... Olha a cara desses canôs, mano. É verdade. Isso. E de quebra já mostra o Meliodas parecendo um boneco. Daí ele fica nervoso. Mas de que adianta ficar nervoso com uma testa desse tamanho? Olha a cara desse Ban. Parece que ele tá desconfiado de alguma coisa. E não é por nada não, mas o Ban tá com a bunda grande, hein? Daí... Já tem que voltar. E não é por nada... Aí, o Ban tomou aquele chá dos 20 quilos de fezes, aí. Tava com a calça presinha e tá cagando tudo aqui agora. Rapaz, tá arra de casa a bunda do Ban, hein? Ban, bunda. Daí a Merlin troca uma ideia com esse canôr e já fica com uma cara de cavalo. Meu Deus do céu, véi. Vem comigo. E vocês ainda não viram nada. E a Merascova falando que parece um boneco de ventrílogo que só mexe a parte de baixo da boca. Mas pera aí. O ventrílogo... Todo mundo... Qualquer ser só mexe a parte de baixo da boca, cara. O quê? Mano, até agora até que tá bom. E ela virou uma cobrona lá do nada. E olha essa animação hypada da transformação dela, hein? Os caras não tão dando a mínima pra cara dos personagens. Tipo... E o Meliodas que a gente tanto queria ver nessa forma... Tadinho, hein? E olha a cara desses canôr. Aí, esse cara é bom, hein? Esse... Esse... Esse canal é bom, hein? Tipo, ele olhou pro Meliodas e fez uma cara de desespero, parece. Parece o mentor. Parece o mentor. Daí, o Meliodas dá uma agachada e faz cara de quem quer cagar. E começa a rodar um redemoinho lá. E olha os três dentro do cubo. Os caras tão cagando pros detalhes. Todo mundo com a cara toda desfigurada. Daí, a Merle prende eles dentro de um cubo lá. Enquanto ele fica gritando igual um louco. Daí, ele fica de frente pro escanor com a forma de capetão lá. E é... Cara, teste do Meliodas tá grande mesmo. Estava tanto esperando. Pra começar, olha a imagem dos lutadores se encarando. Parece que isso aí foi traçado no pente. Na moral... É que tá estranho, né, cara? Olha isso, olha isso. O cara desenhou isso aqui muito rápido. Então, se você fizer o curso desenhando a linha, você vai desenhar melhor que você... Mas muito melhor. Vai pro mito, tô falando. Olha os detalhes do músculo do escândalo. Olha esse peito, cara! Você não tem um estômago alto aqui, parece um seio. Golzinho. Sem qualidade nenhuma. E o Meliodas tá lá, falando que tá de péssimo humor hoje. Olha que coincidência, eu também. E o escândalo ergue seu machado e bate o Meliodas todo durão. Parece que o braço dele nem se mexeu. Olha a cara do Meliodas nessa cena, mano. Isso não é o Meliodas nem ferrando. Ele fica lá dando umas marretadas. Parece que tá tentando matar uma barata com chinelo. Mas toma só uma joelhada no queixo pra ficar esperto. E o Meliodas do nada, nessa cena, fica de salto alto. Cara, é verdade! Toma uma joelhada no queixo pra ficar... Muito bem visto, hein! Deixa eu ver qual o nome dele mesmo. Tio Sam, Tio Sam. Porra, Tio Sam! Porra, boa visão, hein! Meteram o salto alto nele aqui. Nossa! A Will manja tudo de salto alto. Tio Sam, quando você tiver alguma dúvida, pergunta pro Will que ele manja pra caramba. Fica de salto alto. E fica tudo craquelado. Olha, cara! Na boa! Tá vendo? Não tem essa divisão do nariz. Vai direto! Parece que tacaram fogo na cara dele e apagaram apauladas. Aí mostra uma giradinha com efeitos especiais de Hollywood. Mano do céu, velho! Olha esse Meliodas. Pô, o que os caras tão fazendo? Não, agora eu pausei. Não, por favor, alguém me explica. Will, dá um zoom no Meliodas aqui na cara dele. Olha isso. Porque eu não consigo entender. Eu juro, eu não tô conseguindo achar o olho do Meliodas. Não tô. Tá realmente bizarro. Porque assim, o que acontece, se realmente você pega uma animação com 30, 60 fps, um frame desse não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando uma animação era pra ser 30, o cara botava 4, 10, vai ficar ridículo, né? É isso. Olha o Escanor. Olha o Escanor. O Escanor! Caramba, tá parecendo o Agostinho. Misturando o Agostinho com o mentolo do He-Man. Escanor, cabelinho de tigela. E esse Meliodas de Chernobyl aqui, mano. Até uma criança de 12 anos desde é melhor que isso, velho. Sério. E o Meliodas dá um chute no Escanor que, mano, sem zoeira. Essa cena doeu, meu pâncer. A animação tá muito ruim também. Ai, tá doendo. Olha o replay de novo. Meu Deus. Ai, tá doendo. O estúdio não tem vergonha de fazer um negócio assim. Cara, olha a perna do Meliodas. Pela madrugada, na boa. E nem adianta os que vêm com comentário do tipo, ah, se você tá achando ruim, faz melhor. Porque eu faço sim, mano. Se me pagarem, eu vou fazer um trabalho bem feito. Eu concordo com ele. Não, na boa. Esse negócio de você ficar com comentário, se não gostou, faz melhor. É mesmo que você vai num restaurante, não gostou da comida, faz melhor. Então, vai lá dentro, faz melhor. Você tem o direito de reclamar, lógico que todo mundo tem o direito de reclamar. Quer dizer, se você não gostou de um filme, não pode reclamar. Aliás, você não pode reclamar de nada, né? Que não seja da tua área, pelo visto. Acredito que o estúdio que tá animando isso esteja recebendo ou não. Não é possível, véi. Os caras têm que receber chicotadas. Eles recebem, mas eles não recebem tão bem assim. Com o Escanor batendo no Meliodas e o Meliodas todo durão. E se é preguiça de fazer o bagulho, os caras poderiam cagar a animação inteira. Mas essa luta não, né, véi? O pior é que foi onde cagaram mais até agora. Meliodas dando uma facada no bucho do Escanor e o Escanor com a cabecinha minúscula. Olha isso! Cara, parece que fotografaram o cara e mexeram, sabe? Borraram no Photoshop, sabe? Botar pra cama, botar pra cara. Cara, tá bizonho. Sem zoeira. Eu já vi fan-image no YouTube melhor do que isso aí. Vocês têm noção? Nossa, cara, tem fan-image e fan-art muito melhor que isso. Cara, mas você acha que o vídeo acabou por aqui? Claro que não, né? Nem deu 10 minutos ainda, meu filho. Se aquieta aí que seus olhos vão sangrar muito ainda. Já basta no primeiro episódio, os passarinhos pegando os cara pela cabeça. E saindo daquele negócio branco de dentro do cara. Vocês estão ligados que isso aí era pra ser sangue, né? Mas tá parecendo mais outra coisa. Meliodas passando a peixeira nos malucos. Isso é nesse líquido branco. Florescente, mano. Cruz credo, véi. E essa cena do banho, Meliodas matando os bichos lá. Arrancando a cabeça dos bichos como se fosse uma tampinha. Os bichos todos durão. E aquele bicho lá parecendo sua tia. Tá aqui de bicho no meio. Tá aí saindo de leitinho, né? Mas bem ali na mão deles dá só o ketchup. Mas por que isso? Porque colocaram um monte de gente retardada pra animar essa parada. Não, 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 não. Isso não tem a ver com animação. Animação, qual o problema de você pegar aquele leitinho e botar na cor vermelha? Isso é porque é censura. Meteram censura aí. Os caras querem botar censura pra tentar pegar outra audiência. Porque assim, eu não consigo. Eu não sei, tá? Agora eu tô chutando. Eu não sei se foi uma exigência de fora das emissoras ou por causa do horário. Ou foi o próprio estúdio, né? Que quis fazer com o leitinho pra poder tentar encaixar no horário melhor. Pra poder pegar outra audiência. De qualquer jeito foi uma decisão ruim ter aceitado uma coisa dessa, né? Porque perde o público cativo. Coração do demônio. Parece que ele tá segurando um pedaço de carvão. Hoje esqueceram de desenhar uma parada ali. Olha o sangue branco de novo. Eu acho isso desnecessário demais, sério. Nada a ver essa censura tosca aí. Que é aquele funcounter do Meliodas. Deixou ele com a cara toda bugada. Com os olhos muito acertados. Caraca, tá olhando pra um lado e pro outro. E o engraçado é que depois o sangue aparece. Fica branco ou fica vermelho. Decide a caceta da cor do sangue, meu filho. Não tem nem como esquecer do dia que o Kim que quebrou. Então, eu acho que eles fazem isso, tipo, pra botar pontos de sangue e começar a subliminar. Sabe, pra tentar disfarçar pra alguma agência reguladora de censura. E ao mesmo tempo, pra alguns outros com olhares como o do tio Sam, perceberem. Eu nem tinha percebido que tinha essas gotinhas de sangue, não. Parece que o braço do maluco tá saindo pela ação. Cara, como que o cara faz isso? Olha isso. Olha aí. O cara tá fazendo isso aqui, Marcel. Se liga nessa cena. Meliodas desce decepando todo mundo. E novamente sai aquele leitinho de dentro dos malucos. Mas logo em seguida, na próxima cena, começa a julver ketchup, mano. Pois é, cara. O que que eles fazem essa... Essas mesclagens, né, de ketchup pra leitinho? Não é possível. E não tem como esquecer daquela cena, que a Glossine arremessa a lança dele no ursão do King. O ursão sai voando que nem merda. Bate na parede e estica igual elástico, mano. Pelo amor de Deus, eu achei isso tosco, na moral. E o ursão volta bolando que nem bosta no chão. Se liga nesse Meliodas com cara de abobalhado. Nem parece que é filho do rei dos demônios. Até o bã de Chernobyl tá mais bem animado que o bã verdadeiro. Como é que pode, né? Esse ano foi o ano de zoar com as animações, né? Já não basta um... Galera, basicamente isso aqui, eu acabei de ver que ele deixou a animação até o final. Nem vou colocar aí pra... Leva os tracks do tio do Sam, mas leva do, né, do estúdio Jim. Aliás, fiz um vídeo no Inerte mostrando os piores frames dessa terceira temporada de Nasson Taizai. Realmente separei só o filé do po... Filé não, né, cara? O bucho. Pior parte, né? É o que sobra aqui em casa que eu dou pro Marcel. É o que eu dou pro Marcel. Galera, tamo junto sempre. Coloca aqui embaixo o que você curtiu nesse vídeo aqui. Não parece que eu curtiu não, você não curtiu nada. Você foi só os piores frames. Comenta aqui embaixo, dá algumas sugestões aí pra gente trazer aqui pro canal. Tamo junto sempre, não esquece o joinha. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve, não adianta ficar aqui assistindo sem se inscrever. É muito importante a sua inscrição pra gente voltar com o vídeo todos os dias. Até a próxima, galera. Fui! Tchau, tchau.